Segundo, é nóis, não pensei nisso, tá falando em segundo dia, seria legal falar um pouco de internacional né, o internacional também está contratando né, contratou o E, não, não, sério, esse ano, deixa eu falar agora, esse ano, esse ano eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou zoar, eu não vou zoar, porque o Antônio Carlos, fechamento, não vou zoar, ao contrário, força pro Antônio Carlos, vai sofrer viu pai, vai sofrer viu irmão, mas você tá, Ah, você vai, você merece esse acesso aí, esse acesso não, esse, como é que é, é esse acesso mesmo, que acesso? Acesso, acesso a primeira divisão, ah tá, você já tá pensando nisso, tem o gauchão antes, ah mas você falou que não vale nada? Eu não, eu sempre valorizo, vocês que falam que estadual não vale nada, eu valorizo, o ano passado lembra, ganhamos do juventude, mas é brincadeira cara, agora vale o gauchão, sempre valeu, sempre valeu, aliás o D'Alessandro era um experto em gauchão, mas o Colorado contratou, não contratou? Vamos dar uma olhadinha né, vamos falar do Inter, mas que coisa, o Ender do Corinthians, lateral esquerdo, bom jogador também, o alemão lateral direito do Botafogo, o alemão, o alemão famoso, o alemão famoso, o alemão famoso, o Klaus que jogava no Juventude, o Klaus, o Klaus, bom. A provável saída de Willian, que tem proposta do Wolfsburg da Alemanha e as constantes críticas da torcida com o sistema defensivo, fizeram a direção do Inter ir buscar dois reforços para a defesa. O zagueiro Klaus, 23 anos, destaque do Juventude na Série C, foi um pedido especial do técnico Antônio Carlos Ago. Me dá mais confiança para começar uma pré-temporada né, já conhecendo o treinador, já conhecendo alguns trabalhos dele, mas também isso ajuda até a me colocar dentro do grupo, porque eu já posso passar para o próprio grupo que, como são os trabalhos dele né. Já alemão, se tornou uma alternativa boa e barata no mercado, custou apenas 600 mil junto ao Bragantino e terá um salário menor do que o Willian, que falamos que está de saída. Com certeza venho para brigar pelo meu espaço primeiramente, estou sabendo do Willian também dos problemas, mas não procuro frisar nisso, estou aqui para ajudar e quando estiver jogando com certeza quero ser o destaque. A dupla que já está em um resort em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, foi descoberta pelo CAPA, Centro de Análise e Prospecção de Atletas, criado pelo próprio Internacional. Hoje a tecnologia está à disposição de todos nós e nós usamos muito no Inter para prospectar jogador, prospectar as suas características e chegar ao melhor que se adequia ao momento que venha se juntar ao nosso grupo para nos ajudar.